O que está em jogo são as conquistas sociais e os direitos dos brasileiros. Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos e denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país. Desde que fui eleita, parte da oposição, inconformada, pediu a recontagem dos votos, tentou anular as eleições e passou a conspirar pelo impeachment. Os derrotados mergulharam o país num estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas. Em uma base legal Não cometi crime de responsabilidade Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro público Jamais impedir investigação contra quem quer que fosse Meu nome não está em nenhuma lista de propina Tampouco, sou suspeita de qualquer delito contra o bem comum Tampouco, sou suspeita de qualquer delito contra o bem comum Que não se deixem enganar O que está em jogo são as conquistas sociais E os direitos dos brasileiros Por isso, é minha obrigação esclarecer os fatos E denunciar os riscos dessa aventura golpista para o país Peço a todos os brasileiros que não se deixem enganar Para isso, eu falo gerenciar os riscos de stand up Voice Over Boa Uma Boa 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 O que é isso?